Quando eu montava em toro, aquela garrafinha de 51 representa a cachaça que eu vivia na época, e agora a minha consciência evoluiu um pouquinho, parei de beber. O Filpres dos Sonhos, da unidade de Xabã, dos índios americanos, eu sou fascinado por essa lenda. Não sei porquê, eu estou buscando ainda, não vejo toda uma consciência, porque ele gosta de fazer filpres dos sonhos. Gosto de trabalhar com raízes, modelar, e dar uma origem quase original, não mudar muito a estrutura das obras. Depois, quem tiver interesse em olhar, todas as obras que estão expostas são minhas, aí está uma parte do meu currículo. Sou professor de dança também, danço tambos, salsa, danço country, quando eu comecei, sou peranteiro. Então aí, comecei a minha história, a minha origem é de uma família simples, que veio da roça, meu irmão ainda continua trabalhando na fazenda, os meus pais também, mas eu nunca sei bem aquilo, não sei porquê. Estudei como técnico agrícola, comecei ali a trabalhar, e comecei a criar máquinas também, na evolução, para eliminar inchadas, essas coisas. Foi onde eu gosto de falar sobre criatividade. Uma coisa interessante, porque quando você abre esse leque da criatividade, a sua vida muda, e você já acha muitas possibilidades de transcender na vida, e você nunca se sente desempregado, ou desempregado, né? Então, sempre tive comigo uma abertura muito grande...